Olá a vocês, sou Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar sobre como dar uma ajudinha na personalidade do teu filho. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero afirma se falar, mas quero ouvir o meu cu. Quem é teu filho pra você? É o fato que todos os pais, e a maioria deles, desejam que seus filhos sejam pessoas maravilhosas, ou seja, pessoas que eles se orgulhem a vida toda e que tenham o prazer de dizer, esse é meu filho. No entanto, eu acredito que o teu filho, como também os demais filhos de outros pais, têm dificuldades. Talvez o teu filho não goste de acordar muito cedo, talvez ele seja relapso para fazer as coisas. Talvez ele seja muito lento. Pra ser produtivo, talvez ele seja até mesmo preguiçoso e você percebe isso e percebe alguns outros efeitos que ele tem. E que se ele continuar dessa forma, você tem quase certeza que não vai dar certo. E aí tá o grande segredo que eu quero falar pra você sobre isso. Muitos pais, na tentativa de ajudar os filhos a melhorar e se tornar aquela obra-prima dos quais eles vão se orgulhar, e claro que os pais estão com mais tempo de vida e tem mais experiência e tem muita coisa pra ensinar pro filho, e o tempo todo tá tentando ajudar o filho a passar de uma fase para a outra e se é aquele filho, como falamos no começo, exemplar e maravilhoso. E aí nesse percurso acontece um grande problema, que é que os pais estão sempre trazendo à tona o que o filho não tem. Ou seja, o que o filho falta, o pai tá sempre trazendo à tona, tá sempre lembrando pro filho que ele precisa fazer isso. Por exemplo, talvez o filho, ele sempre goste de dormir tarde e acordar também tarde. E aí você fica sempre relembrando pra ele que se ele continuar assim, ele nunca vai ser ninguém na vida, ele nunca vai dar certo. O que 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 tá acontecendo nisso aí? Você está validando as deficiências e os pontos fracos dele. Aí talvez você diga assim, ah Rogério, então nunca posso falar dos defeitos do meu filho. Não é isso que eu tô dizendo, o que eu tô falando é, se você é do tipo de pai que tá sempre validando os pontos fracos de teu filho, você está apenas empurrando ele pra um sucesso. É diferente de você reconhecer como pai e como mãe os pontos falhos do teu filho, que é normal e deve se achar também, não imagina, não seja aquele tipo de pai que acha que o teu filho é perfeito, que nunca tem nenhuma falha. Mas o primeiro ponto é identificar as qualidades do teu filho e, periodicamente, consistentemente, validar essas qualidades do teu filho. E os pontos fracos dele, eventualmente, relembrar. Ou seja, 80% você tá sempre validando os pontos positivos e as conquistas de teu filho e 20% você traz a lembrança de que ele precisa melhorar. E aí, pai e mãe, para de bancar aquele sempre certo, pai certo, que tá sempre mostrando e sendo o espelho do teu filho. Se você continuar fazendo isso, é bem certo que teu filho vai, pouco a pouco, se afastando de você. Ou então, vai ser aquele filho frustrado que tá sempre tentando fazer tudo pra agradar os pais. O que acontece é que talvez alguns pais que tem um estilo de vida de tá sempre insatisfeito, nunca tá satisfeito com a conquista do filho. Se o filho chega com a nota 9, o pai vai dizer, você deveria ter tirado 10 porque você teve tempo suficiente pra estar estudando. E veja que nota que você traz aqui. Você, desse jeito, nunca vai ser alguém na vida. Então, são esses extremos que os pais devem considerar de validar as qualidades do teu filho. Ah, uma outra coisa, para de comparar teu filho com os outros filhos. Comparar, ó, tá vendo o filho de fulano e tal, o que é que ele faz? Ó, tá vendo o que ele já conquistou? Vê como ele é diferente. Isso só faz frustrar teu filho e, em vez de ajudar, desencoraja. Porque ele vai sempre se achar que é um fracassado. Então, quem é teu filho para você? Se você vê seu filho apenas como um fracassado e está sempre vendo os pontos fracos dele, é assim que ele vai se sentir e é assim que ele vai viver. Mas, se você perceber as qualidades que teu filho tem e procurar sempre validar, ele vai ter autoestima para conquistar muitos outros patamares. E, de sobra, você vai ter aquele filho que você deseja. Mas, é validando as qualidades e os potenciais que teu filho já tem. E ele tem. Você vai procurar que você vai identificar. No próximo vídeo, nós vamos falar, então, sobre como você melhorar a autoestima do teu filho. Um grande abraço. Se você não me segue ainda nesse canal, se vira você, se inscreve no canal, clica no sininho, porque todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal do YouTube, você vai ser notificado. E, o teu comentário é muito, muito importante para mim. Deixa ele, então, aqui embaixo. Um grande abraço para vocês. E, adeus. E, adeus. E, adeus.